O Corinthians ali na região, não tá, mas também não tá longe não. E é hora de iniciar o nosso giro de reportagem, começando justamente com o Corinthians, que só se preocupa com o Campeonato Brasileiro neste momento. O Jonas Campos está no Parque São Jorge e atualiza como anda a busca por reforços lá no Timão. Grande noite pra você, Jonas Campos. Grande noite, Celso. Grande noite, Miller. Grande noite, Garrafa. Garrafa que é um baita noveleiro, né? Essa história do Renato Augusto já tá virando uma novela aqui no Parque São Jorge, aqui no Corinthians. Situação segue a mesma. O Corinthians aguarda ainda a rescisão de contrato do Renato Augusto com o Beijing Guan, clube que ele defendeu nas últimas temporadas lá na China, pra poder ter um desfecho nessa história, né? A expectativa é de uma rescisão amigável, né? Eu venho trazendo essa informação nos últimos dias, até porque o Renato não joga desde dezembro de 2020, está sem receber salário há cinco meses, mas nada dessa rescisão até agora e aumenta até o temor dos chineses estarem endurecendo aí essa possibilidade de rescisão e até o interesse deles, quem sabe, de renovar com o Renato Augusto, já que ele é uma referência técnica lá na China. Então, uma certa apreensão. Mas no resumo da ópera, é o documento que falta pro Renato Augusto voltar a ser jogador do Corinthians, já que entre ele e o Timão está tudo apalavrado, como a gente vem informando nos últimos dias. O Roger Guedes, esse jogador do Shandong Luneng, também da China, esse com salários em dia, né? É importante a gente trazer essa informação. Ele tem o desejo de retornar ao futebol brasileiro, até recusou hoje uma proposta lá dos Emirados Árabes. O Roger Guedes quer voltar ao Brasil, mas está trabalhando aí nos bastidores para conseguir uma rescisão de contrato com o Shandong Luneng, clube lá da China, que ele tem contrato, inclusive, até o ano que vem. Então, é o primeiro passo importante. O segundo passo seria, após a rescisão, fechar com o Corinthians. Algumas conversas já rolaram, mas existem outros concorrentes na parada. Agora, que seria um reforço e tanto, né? Até porque o Corinthians, muito carente nessa posição, busca há muito tempo esse atacante que pode jogar mais pelas beiradas, às vezes até fazer um falso nódio, que seria um reforço e tanto. Isso é inegável. E a gente mostra agora os números do Roger Guedes, lá no Shandong Luneng, nos últimos três anos. São números impressionantes, gente. Estamos falando aí de 53 jogos, 27 gols marcados e 10 assistências. Na última temporada, por exemplo, 2020, foram 17 jogos e 12 gols marcados. Então, o Roger Guedes vem de um bom momento lá no futebol chinês. É verdade que não joga também desde dezembro, mas para quem está em dúvida se ele está bem, se ele está em forma, olha só essas imagens que a gente vai colocar aí do homem treinando lá em Santa Catarina, claro, academia, né? Tem aquela história do ritmo de jogo, mas que ele está treinando a todo vapor. Isso é inegável. 24 anos, né? Está com tudo aí, treinando a todo vapor. Seria um reforço e tanto, ainda mais para o Corinthians, muito carente na parte ofensiva. Então, o Roger Guedes está embalado, viu, Celso? Seria um reforço e tanto para o Coringão. Mas daqui a pouco você volta com mais informações do Corinthians e para essa posição, tem várias novelas, uma atrás da outra. Teve a novela Michael, depois a novela Rony, depois agora me parece que a novela Roger Guedes. E sabe para quem é que é bom novela? Para repórter. O cara, não acontece nada. O Jonas praticamente foi obrigado, mas ele foi obrigado a falar tudo o que ele falou ontem, do Renato Augusto, e fica travado. Agora, das contratações, o Renato Augusto, a gente já sabe que ele tinha um histórico de lesão, até quando ele chegou no Corinthians, depois, graças a Deus, ele recuperou essa condição. No próprio Corinthians, né? Fez uma passagem muito boa lá pelo Corinthians, mas o Roger Guedes seria uma contratação. O cara não, 24 anos, né? A gente tinha mais, cara, 24 anos. E bom jogador, né? 24 anos, seria um belíssimo reforço. Mas ainda insisto também no que disse ontem e é o que eu penso. O Corinthians tem que pensar aonde colocar o Juliano no time. Agosto está chegando, é o que ele tem para o momento. Não fica dormindo nessa história de que não, vai chegar o Roger Guedes, os chineses podem colocar água no chope, o negócio pode não dar certo, azedar, por isso tem que olhar para o mercado em outras possibilidades também, né? Mas seriam dois ótimos... Tem muitas opções, né? É, mas se você tem bala para trazer... Assim, do nível de Renato Augusto e... Mas pensando... Mas se eu não tiver o Renato Augusto, o que eu vou fazer? Vou ficar chorando? Já tem que estar com o plano B aí, porque o negócio está travado, né? E aí, Milano? É, vive uma... A diferença é essa, né, Celso? A expectativa e com a realidade. Quem não quer o Roger Guedes? Lá no São Paulo, eu também quero o Roger Guedes para o São Paulo. O cara deita, sonha com o Renato Augusto e o Roger Guedes e acorda com o Léo Natel e Aralço. Eu tenho que mandar um beijo para a minha esposa que está prestigiando o Gazeta Esportiva, a Rebequinha, minha filha, a Lu e o Mineiro, seu pai, de Salinas, eles estão todos juntos prestigiando o Gazeta Esportiva. Celso, mas é importante a gente dizer que, voltando para o assunto do Corinthians, se vierem esses reforços, Renato Augusto, Roger Guedes, o Corinthians muda totalmente. Aí ele briga, né, com posição lá em cima. Até porque, em comparação, por exemplo, com o São Paulo, claro, o Corinthians queria estar na Copa do Brasil, queria estar em outras competições, mas o Corinthians só tem o Campeonato Brasileiro. É. Você vê, o Corinthians vai ficar aí, a gente falou, nos últimos 15 dias, ele fez um jogo no meio de 15 dias. Então, isso é importante. Chegam esses reforços com o calendário, com folga, dá para você montar um time para brigar em uma parte alta da tabela, talvez uma vaga por libertadores. Aí já muda o campeonato. É, você já pode mudar de campeonato. É isso aí. Vamos voltar para o Pax São Jorge para falar do reforço que já chegou por lá. Jonas, temos a previsão para a estreia do Juliano com a camisa do Corinthians? Pois é, Celso, expectativa de que no dia 1º de agosto o Juliano esteja em campo contra o Flamengo. Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena, mas é preciso ter calma, né? Isso é só uma especulação de data de estreia, até porque o Juliano vai poder ser regularizado só a partir de agosto, quando se abre uma nova janela de transferências internacionais. Mas a expectativa é de que os trâmites sejam feitos rapidamente a partir deste momento. E no dia 1º de agosto já tem Corinthians e Flamengo. Quem sabe, né? Veremos. O fato é que o homem já está frequentando a todo vapor o CT Joaquim Grava e hoje, pela primeira vez, foi a campo lá no CT, um trabalho à parte dos demais companheiros. O Juliano, agora, né, voltando de férias, vai aproveitar para aprimorar a parte física, aos poucos iniciar trabalhos com bola para o quanto antes estar à disposição do técnico Silvio e ajudar o Corinthians ali no meio campo e principalmente ofensivamente, né? Então, a expectativa é essa de regularização a partir de agosto. Estreia, quem sabe, contra o Flamengo e o Juliano, até o momento, o único reforço anunciado nessa temporada no paralelo agora, nessa semana. Continuam as novelas Renato Augusto e Roger Guedes. Uma última informação, o Corinthians anunciou hoje Diogo Siston como novo técnico da equipe Sub-20. Ele substitui Tarcísio Pugliese, que assumiu o time esse ano também, mas já foi demitido. Então, agora, a mudança no comando técnico do Sub-20. Celso. Ok, Jonas. Muito obrigado, mais uma vez, pelas informações do Corinthians. Eu não quero cair no chavão, né? O Mandurinha só não faz verão. Mas eu acho que... Tudo bem, Renato Augusto, Roger Guedes, como diz você, tem que pensar pra depois. Mas eu acho que o Juliano, ele já é um cara capaz de organizar esse meio campo do Corinthians e dar uma outra cara do ponto de vista ofensivo, que é o grande problema do Corinthians. O Corinthians consegue propor jogo. É, quando você olha pro banco de reservas, olha pro time que tá jogando, você não vê essa qualidade em lugar nenhum, abre essa perspectiva, que mesmo só o Juliano já possa melhorar um pouco esse time agora. A questão é, como chega o Juliano? Há quanto tempo ele vinha sem jogar, como disse o Jonas? Não é um cara que tá em ritmo, é só em agosto. Mas é esperança, é esperança. O Corinthians tem lá o Luan. O Luan não ajuda no banco, não ajuda em campo. Então, você tem um cara novo, é um cara, como diz o Parreira, fresquinho, quem sabe pode ajudar, né? Ô Celso, a segunda passagem do Juliano pelo Grêmio não foi boa. Ele não foi bem. É bem verdade isso, né? Fato, hein? Agora tem que, como o Doutor vai fazer isso, tem que ver como ele vai chegar. O jogador vive de momento, não vive do passado. Claro, é jovem, sabe jogar, sabe jogar, é técnico, entrando em ritmo, com a carência de qualidade que o Corinthians tem, é uma boa contratação. E uma coisa é você chegar com o time andando, com o time ajeitado, e outra coisa é você chegar e ter que ajeitar o time. Esse é o problema, ele vai chegar como o salvador. É, amigo. Não é fácil, né? Porque ele deve estar rezando para chegar também logo o Renato Augusto. Ou o Roger Guedes. É, o Roger Guedes. Ele está querendo mais que a torcida, porque está sobrando tudo para ele. Quero ajuda. O assunto... E aí E aí Obrigado.